Olá, galera do Portal Tbilis, sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. Hoje a gente está com um novo papo de folhetim. Vocês já estão vendo quem é o meu convidado. Salve-se quem puder, está bombando, o pessoal adora, começou a mandar mensagem para a gente. Fala com o Daniel, fala com o Daniel, e ele está aqui com a gente hoje. Tudo bom, Daniel? Como é que você está? E aí, Lu? Tudo bem, prazer estar aqui com você, para a galera que está escutando a gente, vendo a gente. Que legal. Daniel, vamos começar falando um pouquinho do que foi esse processo. Você é um ator jovem, vem três trabalhos super bacanas, protagonizando. Mas imagino que você nunca imaginava passar por esse processo todo, que eu acho que deve ter somado muito para você como ator. Como foi esse processo de ter parado, gravado com todos aqueles protocolos e agora assistindo esse show que a gente está vendo aí? Salve-se quem puder. Foi uma experiência que, infelizmente, ninguém teve como evitar. A gente foi pego totalmente de surpresa quando a pandemia veio e paralisou tudo. Eu lembro até que nos bastidores, no último dia de gravação, antes da paralisação, a gente ficou comentando, tipo, deve durar uns 15 dias, um mês e tal. E, de repente, o negócio só foi piorando. E aí a gente só conseguiu retornar para gravar final de agosto, eu acho. A gente parou em março e voltamos só final de agosto. Então, assim, foi tudo muito novo para todo mundo. A gente estava se adaptando nesse recomeço para gravar com os protocolos, com acrílico, com teste toda hora, com distanciamento, com quarentena em hotel, quarentena em casa. Então, foi bem desafiador, sim. E manter o ritmo, porque a gente estava vindo numa pegada legal de gravação, da novela no ar também, da galera gostando do que estava sendo exibido. Então, dar esse break e depois voltar, a gente teve que se adaptar bem, para não perder o que a gente já tinha conquistado na primeira fase. Mas eu estou muito feliz, é muito diferente assistir uma novela sem estar gravando a novela, né? Porque não tem o que olhar. Se eu olho alguma coisa e falo, pô, acho que nas próximas cenas vou fazer com outra pegada, não tem jeito, está tudo gravado. Igual filme, igual série. Então, está sendo uma experiência bem nova e estou gostando também, porque a gente vê um pouco mais relaxado, porque já dá um certo distanciamento. Tem muita cobrança, né? Porque não adianta também cobrar muito. Não tem o que fazer e a gente já sabe o arco todo. Então, eu já sei como que termina o Tarantino, como termina ele com a Bia, ou sem a Bia, a família. Então, tem esse lugar de ver com mais distanciamento, um pouquinho mais relaxado. Ai, que legal. E vem cá, agora a gente deve botar essa entrevista na segunda-feira, que deve ir ao ar. Vai ser logo quando vai ter a cena, que vai ser um dos ápices para você e para a Valentina, né? Que é quando, já saiu no resumo, já deu, já tem notícias, que o Tarantino descobre a questão do marca passo. Mas em termos do ator, assim, como que foi gravar? Vocês estavam nessa expectativa, né? Como que foi gravar com a Valentina ali? Porque tem toda uma sensibilidade, né? A gente sabe que o Tarantino é um garoto bacana. Como que foi gravar essa cena? É o clímax dos dois personagens, né? Desde a preparação, a gente já vinha falando sobre isso, imaginando como seria essa conversa, né? Dela se abrindo, porque ela fica insegura de mostrar para ele uma vulnerabilidade dela, um lugar que ela não se sente tão segura, assim. Então, é um momento muito bonito dos dois. Eu não quero dar muito spoiler, mas, assim, foi muito legal de gravar. Queria reforçar aqui minha parceria com a Valentina, que desde eu, a Voia Boi, é muito legal. Gosto muito de trabalhar com ela. Então, a gente conseguiu se preparar bem para essa cena, assim, trocar muita ideia junto, trocar ideia com os diretores também, com o Daniel Ortiz, que também sempre dá uma orientação legal para a gente do que ele imagina. E aí a gente faz esse bem bolado para contar essa história para vocês. Mas, assim, acho que a cena ficou muito bonita. Eu não assisti ainda, mas eu gostei muito de gravar. Porque, realmente, é um momento que os dois estavam... Ela, né? Ele não sabe de nada, ele só sabe que tem alguma coisa estranha. Mas a Bia, ela sempre quis... Ela tem medo, mas ela sempre quis poder se abrir com ele sobre isso. E aí vocês vão poder ver também um pouco da reação do Tarantino e como ele vai lidar com essa revelação. E qual que você acha, assim, eu acho que esse núcleo de vocês aí, ele passa várias mensagens, principalmente para os jovens, né? Eu acho que isso é importante. Eles são um casal jovem, os dois bonitos, os dois vitoriosos, os atletas. E tem um problema, uma diferença. É o que a gente fala hoje, né? As diferenças, né? Qual você acha, assim, que é a principal mensagem que o público vai ficar na cabeça, enfim? Porque a gente sabe que existe muito, né? Eu estava conversando com a Valentina. Ela tem aquelas cicatrizes marcapasso, mas tem outras meninas e outros rapazes que têm outros tipos de cicatrizes. que têm que saber lidar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até da importância dos jovens, né? Passar isso para os jovens. É, eu acho muito importante, eu acho um tema muito importante de ser falado, porque nesse período que a gente está adolescente, jovem ali, né? Se experimentando, conhecendo as pessoas. No caso da Bia, ela nunca teve uma primeira vez com ninguém. Então, a pessoa fica com essas inseguranças, né? Em relação ao seu corpo. E eu acho que a mensagem que a gente quer passar é de aceitação, de aceitar o nosso corpo do jeito que ele é, aceitar que a gente não precisa ser igual a todo mundo, não precisa ser padrão de nada. E tendo do outro lado uma pessoa que te ama, essa pessoa não vai ligar para isso. Essa pessoa está ali para você, para te ajudar, para te apoiar, para te amar, seja lá do jeito que você for, porque para ela é uma coisa muito grande, mas para o Tarantino, eu acho que não vai ser. Então, eu acho que a mensagem que a gente quer passar é isso, das pessoas se aceitarem e se sentirem mais seguras, mais confiantes e acreditarem no amor também, acreditarem na bondade das pessoas, na aceitação principalmente, que eu acho que não dá para, lendo 2021, a gente não incentivar isso nas pessoas, né? Essa aceitação, porque ninguém é igual, cada dia que passa fica mais claro, cada um tem sua particularidade, sua individualidade, e é isso que torna cada um de nós único. Então, a gente não tem que ficar com vergonha disso, a gente tem que exaltar isso que nos torna diferentes. Então, eu acho que essa mensagem que a gente quer passar é importante para os jovens, assim, de uma forma geral. Muito legal. Por que você acha que o casal deu tão certo? A gente sabe que você e Valentina já tinham uma química desse trabalho na série, né? Enfim, vocês dois, ela mesmo falou que a primeira cena com você na novela foi muito bem, né? Já saiu o que vocês queriam por essa proximidade de vocês. Mas por que você acha que o casal deu tão certo? Que é a coisa da pureza, da verdade? Eu acho que os dois personagens têm coisas que são muito legais individualmente, né? Da essência, tanto da Bia como pessoa, e do Tarantino como pessoa, e quando eles se juntam, isso fica mais potencializado. Então, eu acho que fica... É um encontro, assim, de energias muito boas. E teve isso também, da gente já ter trabalhado junto, eu não vou negar que isso ajuda, porque já tem ali uma certa intimidade, uma certa... Eu sei como é que ela gosta de passar a cena, ensaiar, ela sabe como é que eu sou também. Então, isso facilita o trabalho na logística mesmo, falando do dia a dia das cenas. Então, a gente já sabe mais ou menos qual o gatilho que eu preciso para ficar dentro da cena, e eu já sei o que ela precisa para estar dentro da cena, e aí a gente vai se ajudando. A preparação que a gente teve também, antes de começar a gravar, foi muito legal, com a Rossella, nossa preparadora, com o Alexandre, que foi o diretor que ficou mais específico no nosso núcleo. A gente até fez uma live com ele, há um tempinho atrás, no Instagram, eu, Valentino e o Ale. E o resto é o texto do Daniel, né? E dos colaboradores, que também entregam muito para a gente. Só de ler, a gente já pega várias dicas, assim. E eu fiquei muito feliz que, mais uma vez, funcionou bem o casal aí, dessa vez, Biantino. E é isso, fiquei muito, muito feliz. Legal. E o Tarantino é aquele gênero que toda mãe gostaria de ter, né, Daniel? Não é entre nós, não é? Que fofo! Ele é um bom garoto, ele é um bom garoto. Vem cá, você se aproxima dele, assim, nessa questão da sensibilidade, você, Daniel, até nas suas relações, enfim, então, namoro, sei que você namora a Rana. Tem um pouco disso também? Ou vocês são muito diferentes? Não, a gente tem bastante proximidade, assim. Porque eu acho que o Tarantino, ele tenta ver o lado bom das coisas, das pessoas, ele tenta ajudar as pessoas do jeito que ele consegue dentro das circunstâncias ali. E eu também me vejo como esse cara, assim, na vida. E fico muito feliz de estar dando vida a personagens que têm essa essência parecida com a minha, né? Eu fiz o Alex na Malhação, que também era um cara legal, que estava ali pronto para ajudar as pessoas. O Rob Lowe também já é uma outra pegada, porque vivia num contexto caótico. E agora o Tarantino, também com essa doçura, mas com essa vontade de vencer, de ser um campeão, muito dedicado ali no esporte dele, que é a vida dele. E eu fico muito feliz de dar vida a esses personagens, porque, querendo ou não, eu sim empresto coisas do Daniel para o Tarantino, sem dúvida alguma. E também pego para a minha vida algumas coisas do Tarantino, essa relação dele com os irmãos mais novos. Eu não tenho irmão mais novo, eu tenho só uma irmã mais velha. Então, é uma coisa que eu nunca vivi. E aí o Tarantino me fez passar por isso, e querendo ou não, isso fica de bagagem também para a minha vida, que é legal. Que legal. E é romântico também, você? Olha, sou. Eu sou, eu gosto. Eu gosto do... Também, minha sogra não queria jogar para o meu lado, não, mas ela gosta do meu lado. Ela é a Jaqueline, né? Jaqueline, olha aí. Você sabia que eu viajei para... Eu trabalhei na cara há 12 anos, né? Você foi para o Chile? Fui para o Chile. Eu fiz a matéria da Rana, a Jaqueline viajou junto, cara. Essa viagem elas falam sempre. Vou falar para o Daniel, um amor. Até hoje, a Jaqueline, a gente se fala nas redes sociais. Enfim, a Rana que faz tempo que eu não vejo mais uns amores, muito legal. Ela é maravilhosa. Amo aquela família romanase. Muito bacana. E também tenho essa proximidade com a minha sogra na vida real. A Rana zoa pra caramba, porque quando ela vir, eu estou com a mãe dela fofocando na cozinha. Ela é divertida, né? E a Rana já é mais na dela, assim, e eu já estou lá falando com a sogra que eu sou. E o Tarantino também tem um pouquinho disso. Que legal. Me diz uma coisa, você estava... Para você voltar com o Tarantino, eu sei que vocês não conseguiram fazer todas aquelas cenas da ginástica, né? Que até vi você comentando. E para você foi complicado também manter aquela forma, aquele ritmo que vocês estavam? Foi, porque a gente ficou sem... As academias fecharam. A gente estava todo mundo em casa. Então, antes de começar a gravar novela, eu entrei numa preparação severa, assim, de atividade física. Eu estava fazendo musculação, aeróbico. E a parte da ginástica mesmo, lá no ginásio no Flamengo, que é um cenário que a gente não teve como usar. A gente teve que reproduzir tudo isso em estúdio ou cidade cenográfica. Então, assim, eu tive que tentar me virar aqui em casa mesmo. Então, fazer meu treino na varanda, comprei uns pezinhos. Tentei também dar uma maneirada na alimentação para não destoar, né? E acho que não teve tanta diferença, assim, no vídeo, não. Mas a gente que se conhece, eu sei que no início eu estava com um outro ritmo, assim, de alimentação, de atividade física. Na pandemia, eu tentei ali não cair tanto. Mas foi difícil. É difícil. No meio de uma pandemia, você ficar se preocupando ainda em ter que manter ali a forma. Você não sabia quando ia voltar, né? Sem saber quando ia voltar. Se ia voltar. Não tinha certeza de nada. Mas você, assim, eu me lembro que a gente conversou antes lá na festa de lançamento e você falou tudo, né? Da dificuldade que você não imaginava que esses atletas, né? A gente vê, quando a gente vê eles competindo, que eles passam, né? Tem algo disso que você vai levar para você para sempre, assim? A questão da disciplina, do... É, eles têm uma resiliência, assim, invejável. Antes de começar a gravar, eu acompanhei um pouco os treinos da Seleção Brasileira de Ginástica. Acompanhei lá, conversei bastante com o Nuri, conversei com o Zanetti. E eles são, assim, muito regradinhos. Tudo é regradinho. Então, é de segunda a sábado e mesmo assim o domingo não é para a festa oba-oba, é para o corpo descansar para segunda-feira eles estarem rápidos de novo a voltar a treinar. Então, com certeza, isso aí é uma coisa que eu também nunca tinha tido. Essa experiência na vida de ter um esporte que eu levei muito a sério e me dediquei. mas o Tarantino, a vida dele é isso. E eu vivenciei isso um pouquinho, né, nesse laboratório e com certeza é uma coisa que eu vou levar. E a minha admiração por eles também agora é muito maior. Eu já achava muito incrível vendo pela televisão as Olimpíadas e tal, mas agora assistindo a próxima Olimpíada eu vou estar ainda mais vibrando, assim, porque é de tirar o chapéu que os caras fazem, não é brincadeira, não. Não é, né? E vem cá, eu li que você também gravou um curta, né, que pode continuar. Fala um pouquinho com a Eslaine, né? Fala um pouquinho desse lugar. É, foi muito legal. A Eslaine é outra parceirona também. Eu tenho sorte com essas minhas parceiras de cena. Que a gente inventou de fazer um curta, assim, em julho do ano passado. Foi um pouquinho antes de voltar a gravar a novela. A gente se juntou, eu, ela, o Caio César, que é o nosso roteirista e diretor. E é uma história de amor na pandemia, né? Depois que a gente lançou isso, várias outras coisas, assim, de pandemia surgiram também. E aí a gente lançou uma continuação, porque a gente gravou muito despretensiosamente, só pra gente se exercitar e ter um registro mesmo de pandemia, que a gente achou interessante de ter. Mas aí o resultado foi muito, a repercussão foi muito legal, muito acima do que a gente estava esperando, a galera pediu continuação. e aí a gente fez, a gente gravou em fevereiro a continuação, lançamos agora em março e também foi super legal o retorno da galera e é um projeto também que... Um projeto de vocês? Totalmente autoral, independente, não tem ninguém, sabe, tudo nosso, assim. Foi muito legal de fazer, de trabalhar com a Islane também, que já era uma atriz que eu admirava muito, sou fã do trabalho dela e agora sou fã da pessoa dela também. e foi um projeto muito especial, muito especial. Isso é algo que você busca também? Porque a gente fala mais muito do ator se autoproduzir, né? E no caso de pensar, de criar algo que você também quer, seguir fazendo ou só ficar na atuação mesmo? Olha, eu tento botar um pezinho no freio por enquanto, porque eu acho que eu sou muito novo, ainda tenho que fazer muita coisa como ator, então eu tento o máximo possível ficar só nisso por enquanto. mas eu sou muito, eu acabo me envolvendo quando eu vou ver o jator, que foi o caso do Curta, porque o Caio me chamou para fazer a primeira parte que a gente fez ano passado, eu fiz só como ator. Fui lá, gravei dois dias, acabou. Mas aí, quando veio esse negócio de fazer continuação, aí ele me ligou, falou, Dani, você não quer entrar como produtor agora? Aí, eu já estou com o bichinho coçando, falei, vamos embora, vamos embora. E aí, foi minha primeira experiência também como produtor, assim, foi bem legal entender o outro lado. E é outra coisa também que eu passei a valorizar e, caraca, como é difícil, como é difícil. Ainda mais tendo que fazer a cena pensando que, caraca, vai chover, os equipamentos estão aqui, a gente tem que fazer deslocamento, são 12 horas de sede, tem que ver o, que fulano mandou o exame PCR, para ver se está, sabe, mil coisas para pensar. Foi uma experiência bem, bem doida, assim. Mas eu gostei, porque, né, está na veja. É bacana. Vem cá, fala um pouquinho, assim, da tua carreira, você já vinha de participações, mas daí, desde que foi protagonista em Malhação, você não parou mais, teve a série, daí teve o Tarantino, a gente não chamou de protagonista, mas é um dos principais personagens da novela. Como é que você tem visto isso? Porque não é uma carreira fácil, né, Daniel? Mas você está aí, da tua geração, são os atores que a gente mais vê falar. Como é que você vê tudo isso? Porque você leva, a gente sente que você leva isso muito sério, né? É muito louco, até quando você fala, quando alguém fala da trajetória da gente, mesmo curta, aí que a gente para para pensar, porque a gente vai indo, vai indo, mas é muito louco, realmente não é fácil, é uma carreira muito instável, muito difícil. Eu sou muito grato, muito grato à minha Malhação, à Patrícia Moretti, à Natália Grimber, que me escolheram para dar vida ao Alex, porque realmente ali foi um divisor de águas na minha carreira, ali eu pude realmente me exercitar como ator de um jeito que eu nunca tinha me exercitado, gravando segunda a sábado, 30 cenas por dia, em todos os núcleos, então foi uma, além de ter sido uma visibilidade maravilhosa para mim, que me fez colher frutos, também foi um aprendizado absurdo. Então, a minha Malhação, para mim, foi muito importante, muito, muito importante. foi a partir dela que o Daniel Ortiz, por exemplo, conheceu o meu trabalho e me convidou para a novela, foi a partir dela que surgiram outros convites para fazer teste, como eu fiz o Longa Três Verões, também no meio da Malhação, que tive a honra de contracionar com a Regina Cazé, que é uma monstra da atuação que eu sempre admirei muito. Então, várias portas foram se abrindo e eu estou muito feliz, muito realizado de estar conseguindo trabalhar, porque a gente sabe como é difícil o nosso meio, não é fácil, mas também não é assim um mar de rosas, eu continuo fazendo teste, continuo não sendo aprovado em vários deles e porque a gente, isso aí é normal, a gente não fica falando tanto dos projetos que não vão para frente, mas vários projetos legais surgem, a gente se empolga, cria expectativa e não encaixa, não é o momento. São no perfil, tem muito nisso. E o perfil que a gente também tem essa questão de tem que separar porque faz parte da profissão, o personagem tem que encaixar com você, não adianta só você querer fazer muito personagem, tem que dar ali um match, então, a batalha continua, mas eu estou muito feliz de estar conseguindo trabalhar e sei o quanto eu sou privilegiado desde que eu comecei aí na Malhação não ter parado de trabalhar. Ah, que legal. Tem alguma coisa que já possa falar aí de Poisson Alves quem puder ou vamos curtir a novela? Vamos curtir a novela, tem aí até 16 de julho, muita coisa ainda. Depois vamos ver também se a Bia vai finalmente se sentir confortável, para ter ali seu momento com o Tarantino, então tem muita coisa aí para a gente aproveitar até julho e aí acho que em agosto eu já vou poder falar melhor sobre o meu novo projeto, mas eu começo a gravar em agosto já. Ah, que bacana. Poxa, Daniel, queria super te agradecer. Dizer que é sempre prazer falar com você, você é muito generoso de atender a gente, tá? Tem um momento aí bem bacana. Vocês são super generosos. Não, que isso, eu adoro. E a gente vai estar sempre aqui, quando tiver novidade, novos curtas, é só passar para a gente também, coisa que você está produzindo. Tá bom? Te desejo sempre sucesso. Manda um beijo para a Hanna, para a Jaqueline. Pode deixar. Pode deixar. Vou falar com a Jaqueline que ela foi citada na entrevista, vai ficar toda boba. Vai, vai ficar. Um beijo para ela, Daniel. Beijo, Lu. Bom falar com você. Também. Tchau, tchau. Valeu.